Em viver pra Cristo firme permanecerás E a paz após tu sempre seguirás E ao pé da cruz os teus cuidados deixarás Faze já o seu querer O seu poder e seus dons te dará De gozo Cristo sim te inundará Do coração as manchas limpará Fazendo tu pra sempre seu querer Queres ir após de Cristo e carregar a cruz Queres conhecer a paz que dá Jesus Queres que te guie com a verdadeira luz Faze já o seu querer O seu poder e seus dons te dará De gozo Cristo sim te inundará Do coração as manchas limpará Fazendo tu pra sempre seu querer Queres lá nos céus teus amigos encontrar Deves preparar tua vida sem tardar Queres pra Jesus a tua vida consagrar Queres que tem dois anos Queres que ir após de Cristo e carregar a cruz Queres que ir após de Cristo e carregar a cruz Queres que ir após de Cristo e carregar a cruz O poder que seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. O poder que seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundá.